Motoristas denunciam falta de sinalização numa obra na GO 154 na Serra de Pilar de Goiás, que é considerada uma das mais perigosas, com risco muito alto de acidentes. O trânsito está liberado em apenas meia pista e à noite não há agentes para controlar o fluxo. Não há um poste sequer iluminando a estrada. A descida da Serra do Pilar, no Vale do São Patrício, é considerada uma das mais perigosas de Goiás. Sem sinalização, a poeira, não enxerga nada. A GO 154 está em obras desde o começo de junho, funcionando em meia pista no esquema pare e siga. Não passa nenhum dos caminhões e aqui também não passa. Só está uma faixa, o pulo da rodovia não estava sinalizando, foi todo mundo embora e aqui que deu. A rodovia liga Pilar de Goiás a Guarinos. Segundo a Goinfra, os reparos ocorrem num trecho de dois quilômetros. Os motoristas reclamam que não há sinalização na pista e a desorganização atrasa a viagem. Vai saber a Deus que hora que nós vamos sair daqui, porque é caminhão pesado descendo, é caminhão pesado subindo. A Luciene passa sempre por lá quando vai para a Seres. O problema maior, segundo ela, é depois que escurece. Até as 17 horas fica alguém lá acompanhando para liberar a pista que pode passar. Então acontece que no retorno, passou das 17 horas, que eu passei lá já eram umas 18 e pouquinho, já não tem mais sinalização. Inclusive, os dois sobrinhos dela sofreram um acidente no trecho em obras. Era noite e os dois estavam de moto. Por pouco, não morreram. Ele quebrou o fêmur, houve um corte muitíssimo grande na cabeça. Inclusive, ele está há uma semana no Hospital Regional de Iruaçu. O outro foi para a Seres, já está em casa, quebrou o punho e dois dentes. Então, assim, foi um susto muito grande, né? Graças a Deus apareceram anjos e deram socorro. Em nota, a Goinfra disse que o trabalho já foi concluído e a pista está liberada sem interdições. Mas a gente quer a confirmação dessas pessoas que moram por lá. Nos avisem se de fato acabou a obra, né? Porque de ontem para hoje acabassem tão rápido e parecia um pouco estranho. E aí